Música Ah não, mano, mano, gente É muito adversário Fala pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu utilizarei um baralho meio velho, meio antigo Eu comecei o canal usando esse baralho velho aqui da Globo mesmo E vou voltar com ele porque nessa mágica eu vou ter que rasgar uma carta Mesmo que a mágica dê certo e eu consiga restaurar, ela vai ficar um pouco amassada Então eu não quero perder uma carta de um baralho mais caro, certo? Então eu utilizarei esse baralho velho mesmo Pra fazer essa mágica Mas a mágica de hoje é simples Eu vou folhear o baralho E o câmera vai dizer para Escolhendo uma carta aleatória Digamos que ele parou aqui Então essa carta será a carta escolhida dela Então vamos lá câmera Eu vou folhear o baralho e você fala para quando você quiser, certo? Vai Para Parou exatamente aqui Nesta carta Vou mostrar aqui para vocês Espero que a câmera foque Peço para vocês que não esqueçam Decore E é nóis Eu ia falar não me mostra mais Tem ninguém para me mostrar Vou pegar essa carta aqui assim Vou colocá-la mais ou menos no meio do baralho Vou perder essa carta Vou dar algumas embaralhadas Certo? Só para perder um pouco mais da carta Vou dar alguns cortes também E acho que tá bom Se ela tá perdida no meio do baralho Ela não pode ser a primeira Certo? E ela também não pode ser nenhuma das cartas de baixo Mas é simples Como ela tá perdida em algum lugar aqui desse baralho Como foi você que escolheu a carta Se estrala o dedo Ela atravessa o baralho todinho e sobe para o topo do baralho Então vamos lá Como tem como você estralar os dedos Eu estralo para você Com o estralo de dedos A carta sobe para o topo do baralho Foi o 10 de... Posso? Não Não foi o 10 de posse? Tá Vou pegar esse 10 aqui assim E vou rasgá-lo Rasgá-lo em 4 partes Pelo amor de Deus Dê certo Vou deixar aqui de canto Daqui a pouco vou utilizá-lo Agora me fala Qual foi a carta Que eu tinha escolhido 4 de ouro 4 de? 4 de ouro 4 de ouro? Ouro isso aqui? Nossa ela tá ali embaixo Mostrar aqui pro pessoal Que foi a carta escolhida no início do canal Ou do início do canal No início do vídeo Impressionante Porque eu tinha rasgado Não lembro nem mais qual foi a carta Acho que foi um 8 Eu rasguei o 8 E olha que legal Se eu pego essa carta aqui assim Só mexo um pouquinho O 10 Ah não foi um 10 Que eu tinha rasgado O 10 volta pra minha mão E o 4 desaparece Câmera Vou pedir pra você Arrumar Juntar essas cartas E tentar mostrar pro pessoal Qual foi a carta Que eu rasguei no começo Exatamente o 10 Que eu tinha rasgado Se transformou na carta Que ela tinha escolhido A mágica não é só isso Se eu juntar esses pedacinhos Aqui assim E apertar Só apertar um pouquinho Assim comigo Peraí Estou só com uma mão Um pouco mais difícil de controlar E olha Se eu pego essa carta aqui Assim Só amasso um pouquinho Junto com os outros baralhos Com os outros baralhos Como com as outras cartas Amasso só um pouquinho Um pouquinho mesmo A carta Simplesmente Se regenera Ela se junta Vou mostrar aqui pra vocês Amasso 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 só um pouquinho Com o calor da minha mão Não sei o que acontece Não sei se sou paranormal Ou alguma coisa Mas as cartas Se juntam Vou mostrar aqui pra vocês A carta estava Completamente rasgada E ela simplesmente Volta Ao normal Restaurando Completamente Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse vídeo Deu muito errado Não só da minha A parte Por eu ter errado Algumas coisas Mas também Que muita gente Atrapalhou Teve uma hora Que sei lá Meu pai começou A falar muito alto Teve moto passando Toda hora Teve gente Que eu nem conheço Chamando Samuel Aqui embaixo No prédio Mas No final Acho que a mágica Deu tudo certo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Certo? Se vocês gostaram Do vídeo Não esqueçam De curtir Compartilhar E se inscrever No canal Para assistir Os vídeos futuros Se vocês quiserem Deixar um comentário Aqui embaixo De mágica Para me fazer Não só tutorial Revelando alguma coisa Ou então Fazendo uma performance Que eu Vejo Se trarei Para o canal Em vídeos Certo? E não esqueça De curtir E compartilhar Em suas redes sociais E até o próximo vídeo Muito obrigado Pelo acesso E até a próxima Qual foi a carta Que você escolheu? Nova de qual? Nova de qual? A gente tem uma carta Que eu ganhava Eu Brincou Brincou Gente E aí E aí É, não.